Tudo bem, né, Dolo? O Atlético decepcionou, né? E sem desculpa. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia pessoal que está acompanhando o programa. O Atlético decepcionou, né? Negável isso. Dá pra gente ponderar algumas coisas que aconteceram no jogo. Teve momentos bons, teve coisa boa também, dá pra dizer, mas o resultado longe do esperado, né? Mais um jogo que o Atlético enfrenta uma equipe muito mais fraca. E independentemente de qualquer coisa, né, a gente precisa no fim do jogo ter a pontuação. E se não ganha, não adianta. Campeonato de pontos corridos é isso. O Atlético mais uma vez decepciona contra uma equipe muito mais fraca, apenas um empate, né? E pela circunstância do jogo, é óbvio que o Atlético tinha que ter vencido a partida. O porquê de não ter vencido, aí nós vamos discutir aqui, tem muita coisa pra pontuar. Mas que o Atlético tinha que ter vencido ontem, não resta a menor dúvida. Inclusive o time até criou pra isso. Então a gente tem que tentar entender o que que tá acontecendo pro Atlético, até quando não vai tão mal assim, não conseguir vencer uma partida contra uma equipe que não disputa a mesma parte da tabela que ele, não tá no mesmo pote. Então, assim, essa situação já tá mais do que preocupante. E por mais que tenham coisas positivas por vir aí, contratações que chegaram, ontem teve estreias boas, tem mais estreias por vir, as copas também tão chegando, e o Atlético precisa dar uma resposta o quanto antes, porque na hora que chegar esses jogos mesmo, o time tem que tá voando, senão também não vai conseguir nada na temporada. Bom dia, Stefano. Bom dia. Já tá na hora de cortar cabelo e fazer barba, viu? Já deixar claro isso aí, que tá parecendo um voodoo. É, eu nunca vi o Stefano sem estar precisando dar uma cortada no cabelo. Não, mas já tá passando a hora, inclusive nós vamos fazer vaquinha aqui pra esse cara cortar cabelo por causa dessa barba aí. Ô Simas! A permutinha. Rapaz, vai lá. A permuta, né? Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo de casa. Vamos falar desse jogo Atlético aí, desse empate, vamos falar de Cruzeiro, que precisa de dar uma enxugada no elenco. Eu só queria ler uma manchete aqui hoje, da RBS, RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. Fóssil de dinossauro é encontrado parcialmente exposto após a ação nas chuvas e enchente no Rio Grande do Sul. Animal achado quase completo, tem cerca de 233 milhões de anos e foi encontrado em São João do Polinese. Saudades? Algum parente seu? Reconheceu? Ele é meu cachorrinho de estimação. Então, só pra deixar claro... Acharam ele. Ô, Totô, finalmente! Só pra deixar claro, então, que é importante essas notícias de reencontro. Vou fazer curo com o Alexandre. Eu acho que a gente tem que ressaltar muito essa questão da pontuação, né? A gente segue falando do elenco do Atlético muito forte, a gente segue falando de como o Milito apresentou um bom começo de futebol, mas o campeonato já tá chegando na metade e o Atlético tá aí na parte de baixo, né? Tá na metade da tabela, pra ser mais exato. Então, a cobrança, a gente tem que começar a fazer uma cobrança um pouco mais incisiva e em cima de quem precisa ser cobrado, né, Liseira? É isso. Bom dia, Popó, Dola, mais uma vez obrigado pela presença. Genta, pessoal que nos assiste. Já mandar um grande abraço aqui pra Angélica, que agora a gente sabe que o Popó vai cortar cabelo, porque ela já falou que realmente ele está mesmo precisando de cortar cabelo e fazer a barba. Então a gente sabe que quem manda em casa é ela, então amanhã o Popó vai chegar de cabelo cortado e barba feita. Se tiver 50 mil inscritos eu vou platinar. Não, mas vai cortar cabelo é 50 mil, né? Cortar cabelo já passou da hora, né? Se vocês tiverem oportunidade aí, procura no Google Urso do Cabelo Duro, aí vocês vão entender quem que é o Popó. Bom, é só pedir o pessoal, gente, que tá nos acompanhando, já deixar o like, se inscrever no canal. De novo, estamos com aquela meta esse mês de 38 mil inscritos, já passamos da marca de 37.500. O Popó, quando chegarmos aos 50 mil, platinará o cabelo. Então vem com a gente, se inscreva e nos ajude nessa meta. Missão ingrata, tem que aguentar esse cara platinado aqui. Já não chega o tempo que a gente tem que returar o Vital. Bom, Fabinho, solta pra nós aí os melhores momentos de atleta, que a gente não vai ter... Pra quê, né? Soltar a porra dos melhores momentos se a gente não tem retorno. Mas não, pior que é foda, velho. Fabinho, coloca os melhores momentos aí pra nós, que nós vamos assistir no notebook aqui. É... E aí você já... Aí, ó. Aí, Fabinho, Fabinho, Guerreiro. Rapaz, menimbão, menimbão. Tá lá, colocou pra nós aí os melhores momentos. O Bernardo, foi o Bernardo, o Paulinho se enrolou ali, né? O Bernardo faz jogada com o Scarpa e o Paulinho... Se enrola, aí o cara, o Atlético teve o volume de jogo, né? Muito maior. Esse gol do Alonso, o famoso gol espírita, né? Espírita, né? A Gabo. Lembra um gol do... Assim, óbvio que eu acho que o Roberto Carlos naquela ele quis. Mas não, mas lembra um pouco pelo posicionamento do campo. Realmente, o Junior Alonso quis cruzar essa bola, né? Assim, essa que é a... O que a imagem parece, eu não vi ele falando sobre o lance. Ele ainda olha pra área antes de fazer o fute, ali, o cruzamento. Não pode perder um desse. É, você vai começar a ver a grande, vai ver um monte de gols que o Atlético perdeu. Mas várias situações sem impedimento, né? Não, não. Ele não estava impedido, não. Esse lance estava impedido, né? Sim, sim. Ontem, eu acho que a arbitragem, eu não tenho o que reclamar da arbitragem. Esse não estava impedido, perdeu mais um gol. Perdeu mais um gol. É assim, o Atlético... Foi empilhando gols. Agora, ô Luiz, isso aí que não pode acontecer, velho. É isso que eu falo no time do Milito, cara. Cara, é uma fragilidade defensiva absurda, velho. Eu acho que a gente pode, tem muitas coisas defensivamente do Atlético pra gente ponderar realmente, que o Milito vem, que ele precisa melhorar nesse time do Atlético. Mas assim, ontem na coletiva dele, e aí eu tenho que ser coerente com o que eu penso de futebol também. O Juventude teve uma chegada. É impossível, é impossível você jogar um jogo de Série A e o outro time não ter uma, duas chances de fazer gol também. O Atlético teve 10 e não tem que fazer um gol. Esse que é o problema. Não, não é problema não, Luiz. Ele não pode tomar um gol daquele, cara. Esse gol do Luiz, só no time a gente faz, eu, a gente tava até discutindo lá embaixo, pra mim, muito bem anulado, não sei pra vocês, foi falta. Foi falta. Eu, de novo, volto nesse lance, pra mim a falta é clara, ela existe, só que eu acho que esse lance, ele é de campo. O árbitro, ele tem que ter a capacidade em campo de poder analisar, porque é um lance de campo. Aí mais um gol perdido do Atlético, com o Vargas chutando em cima do zagueiro, tirando os mandalinhos. Então, assim, foram diversas situações com o Atlético. O Atlético, quando conseguiu perder gol em lance que tava valendo, dois que não tavam valendo cara a cara, chutaram na trave. Então, assim, são diversas oportunidades. Sobre o gol do Juventude, o Alan Franco tá acompanhando o Jean Carlos. Tinha um cara marcando goleiro, né? E ele abandona a marcação, começa a olhar pro jogador que tá com a bola e o Jean Carlos passa nas costas dele. Então, assim, de novo, a gente sabe que o Milito realmente tem um estilo de jogo onde ele prioriza muito o ataque. Isso aí não é surpresa pra ninguém. Só que, cara, se o seu time cria 10 chances, você tem um ataque onde tem Paulinho, onde tem Hulk, onde tem Scarpa, agora chegou o Bernardo, você tem um Arano pelo lado esquerdo, você cria tanto. Você espera que o seu time vá fazer mais de um gol, cara. Porque o Atlético cria muito pra fazer. Então, assim, eu acho que a gente colocar esse empate e citar o Milito, eu concordo que o Atlético precisa parar de sofrer gols. Eu não discordo disso. Eu concordo com você. Só que, assim, a minha crítica a esse jogo, cara, o ataque que cria tanto, pô, eu não tô pedindo pros caras fazerem os 10 gols, mas 2, 3, criando tantas chances. Olha o Hulk, o Scarpa perdeu, cara. Isso é brincadeira, pô. Não, calma. A culpa já foi. A culpa já foi da diretoria. A culpa já foi dos atletas. Hoje o Milito tava com o time completo. Que dia que a culpa vai ser do Milito? Porque, calma, o Atlético tem 22 pontos. É um time que cria tanto, sabe? Um time, porra, o time do Milito é o pica das galáxias, ataca pra caralho. O time tem 22 pontos, velho. Tá em décimo lugar na tabela. E quem é o comandante desse time é ele. Não é o Rubens Menin que treina, não é o Rafael Menin, não é o Muzi, não é nada. É o Milito, cara. E o Milito tem a sua parcela também. Entendeu? Só que, assim, de novo, e eu ainda acho que ontem, o segundo tempo do Atlético, principalmente a partir ali dos 25, 30 minutos, aí é culpa do Milito sim, o Atlético caiu muito, tá? O Atlético caiu muito no segundo tempo, no terço, na segunda metade do segundo tempo, que o Milito mexeu mal no time. Na minha visão, ele empilhou o atacante, esqueceu do meio, e o Juventus tivesse um pouquinho mais de qualidade. Então, assim, eu acho que o Milito tem culpa. Podia. Ele podia. Embora também, só no fim do jogo ali nos acréscimos, foram duas chances. Duas chances, é, que eles não contratam o ataque, é. Então, assim, eu acho que o Milito erra nisso, tá? Só que, de novo, se você pegar, então, os 70 primeiros minutos do jogo, o Atlético jogou muito melhor. E aí, gente, o Milito não chuta pro gol, pô. Concordo, Luiz. E, de novo, eu acho que, assim, ele tem uma filosofia, e ele fala isso ontem na coletiva dele, a filosofia de jogo dele é o seguinte, cara, você tem duas formas de ganhar. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil com o Mano Menezes, ganhando de 1 a 0 e não sofrendo gols. Como que o Milito pensa no futebol? Eu posso sofrer um gol, mas meu time vai criar pra fazer 3, 4, e o time dele cria. Mas não tá acontecendo. É, eu acho que tem duas questões, né? A filosofia, tá muito claro que o Milito não vai abrir mão muito da forma de jogar, né? Mas é óbvio que também você tem que olhar pro campo, olhar pro que tá acontecendo, e, às vezes, fazer pequenos ajustes, que sejam pontuais, que sejam temporários, pra você passar por uma fase de instabilidade. Até que o time também consiga assimilar melhor algumas coisas, né? Então, o Milito fala que não vai abrir mão de nada, mas, ao mesmo tempo, ele fala também de fazer ajustes, sendo justo, né? Ele fala que sempre precisa de ajustes. Então, assim, nós estamos falando de um trabalho de 5 meses, mais ou menos. Então, assim, é claro que o time ainda não tá 100% habituado à forma de jogo, principalmente quando é uma forma de jogo que tem essa questão de, em certos momentos, se você tem um desencaixe defensivo, se você erra um pouquinho a pressão, se você dá um bote errado, você fica realmente muito esforço. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem treinada. E só, rapidinho, eu sempre lembro uma entrevista que um cara que entende um pouquinho só de futebol falou uma vez, que é um tal de Guardiola, que ele falou assim, olha, eu treino o meu time, pra chegar com a bola, eu faço a bola chegar até o último terço do campo, até a intermediária do adversário. Dali pra frente, tá com os caras. É, mas é isso, o cara não tá chegando com o gol. Quando chega ali na frente, o técnico não tem como fazer o jogador acertar mais o gol. E tem chances ali que não tem condição. Os jogadores, inclusive, tem condição técnica de fazer mais, de acertar aqueles gols. É isso que eu vou... Então, aí a gente tem que discutir por que também o time tá errando, aí tem que colocar na conta a fase instável. Vamos por partes. Tchau.